Nessa pintura de Diógenes Pais, a gente vê o espaço aqui, onde hoje em dia é a Praça Rua Barbosa, no centro aqui de Jundiaí. E bem em frente a essa praça, existe um prédio que foi construído em 1922, hoje ele é tombado, e que abriga mais ou menos 52 mil livros. Hoje você vai descobrir a história do gabinete de leitura Rui Barbosa. E quem vai me contar e contar pra você também um pouquinho da história aqui do gabinete de leitura Rui Barbosa é a fotógrafa Adriana Zutini, que agora é presidente aqui. Adriana, me conta um pouquinho, na verdade antes do gabinete vir pra cá nesse prédio, ele era ali perto da Pauliceia, é isso? Isso, ele era na Rua Barão, e em 1908 o gabinete foi fundado por ferroviários, aí ele ficou esse tempo nesse prédio, acho que era alocado, não sei, cedido, e em 1922 eles inauguraram, construíram esse prédio, foi inaugurado aqui em 1922. O gabinete começou e é até hoje como uma associação. Isso, uma associação de amantes da leitura, foi sempre um foco principal. Hoje a gente é mais voltado, estamos voltados também pro futuro pra virar um centro cultural. Temos exposições, audições de piano, apresentação de corais, alguns cursos e tal, e esse ano a gente vai ter várias oficinas. Mas o forte do gabinete ainda é a biblioteca circulante. Esse prédio surgiu em 1922, mas na verdade aqui onde a gente tá não era o gabinete, nem tinha esse prédio, né? Ele era, o que que era aqui antes? Aqui tinha uma igreja, né, que era, parece que era a igreja dos pretos, se eu não me engano, e essa igreja ela foi demolida pra passar essa rua, a Major de Sucupira, né, a continuação da Rosário, né? E aí sobrou esse terreno aqui que a gente recebeu como doação. E aí os associados da época construíram esse prédio. Aí há uns 30 anos mais ou menos, o gabinete comprou o prédio ao lado, demoliu e construiu um anexo, que é uma parte um pouco mais nova. Quem gosta de livro mesmo, eu por exemplo sou amante, eu gosto de pegar o livro, né, eu sou amante de livro, gosto de sentir o livro, o cheiro, mas a tecnologia tá aí, né? Como é que o gabinete foi vendo tudo isso? Olha, o gabinete sentiu muito durante todos esses anos, né, as pessoas deixando de frequentar. Nós já chegamos a 4 mil, 5 mil sócios, hoje nós temos 310 sócios apenas e somos mantidos apenas pelos associados. Então, as pessoas deixaram de frequentar, de retirar livro, por quê? Pela facilidade de compra de um livro hoje e pela internet. Óbvio que é muito mais fácil você, às vezes, baixar um e-book do que, tá. Mas a gente tem uma sala de internet à disposição dos associados. Os nossos livros estão cadastrados no site do gabinete, que agora está sendo reformulado, modernizado. Então, você pode acessar o site pra ver se esse livro existe no acervo. Se você vê que não existe o associado, vê que não existe esse livro, ele faz um pedido, nós compramos esse livro e o associado é o primeiro, que fez o pedido é o primeiro a ler. Mesmo com esse avanço na tecnologia, a gente vê que vocês mantêm a história viva aqui de Jundiaí e do gabinete. Porque eu estava olhando os móveis, que é um armário que tem vários documentos antigos. Que loucura isso, né? Sim, a gente tem alguns móveis originais da época da fundação. Temos uns livros e documentos que, esse ano, nós vamos ter uma oficina de restauro de documentos antigos. E a gente quer deixar em exposição, depois dessa restauração, tem livros e documentos assinados pelo próprio Rui Barbosa. Tem tanta foto antiga aqui que relembra a história do gabinete, que a gente achou essa daqui, ó, essa foto original, que é a chegada do Rui Barbosa a Jundiaí na estação. Isso em 1910. Olha essa foto. O que tem aqui, ao redor da gente, é tão histórico e é tão importante pra cidade de Jundiaí que merece ser visto. Então você que não conhece o gabinete Rui Barbosa, venha conhecer aqui na Rua do Rosário. O gabinete tá aberto, as portas, pra quem quiser visitar, quem quiser se associar, é super fácil fazer um documento com foto e um comprovante de residência. A mensalidade é 50 reais, é uma coisa que não é muito alta, né? Quem retira livro, a gente tem selinho pro estacionamento, pra pessoa vir, pega o livro e devolve rapidinho, não tem problema de estacionamento. É isso aí, então. Venha descobrir mais um espaço aqui na cidade de Jundiaí, que é um clássico na cidade. Obrigado, Adriano. Valeu. E aí E aí A